Cadê? Não tem E cadê, cadê a medalha pra Overwatch? Vai ter agora, com a nossa seleção lá Tem certeza que vocês querem entrar nesse assunto, galera? O que? Eu tô só falando Eu acho que a gente ganha, o Brasil é mó forte, mano Eu acho, eu também acho, mano Calma disso aí O que? Vejo dos jogadores que tiverem lá Nada, eu confio Confio com uma coisa O que? Fala pra mim, Ratão Fala só pra mim Vomitar 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 Não, não vomita não, Ratão Concentra aqui no jogo Para de tomar essas besteiras aí Não, não é isso Não é bom me vomitar É que eu, assim Depois do último vídeo eu treinei, né? E achou hack, certeza E o borrachudo E o beck Achou um hack que funciona, certeza Aqui Tem borrachudo e is back, Ratão? Borrachudo e is back, né? Borrachudão voltou Borrachudão voltou aí Borrachudão voltou Borrachudão voltou Meu deus O rato baixou o hack de novo Eu não acredito Um Indetectável É isso aí É habilidades É que nem um rato mesmo Ele passa igual um rato Pelo battle high, caralho Meu querido É habilidades o nome disso Querido Cozinha Cadê? Tem quem tá com a cabeção aí Ih, ninguém Porra, ninguém foi de blackbird? Sério? Não precisa de blackbird não Você tá com o melhor sniper do Brasil Eu peguei Ué, cadê meu drone? Ué, cadê meu drone? Borrachudão, borrachudão Poxa, pegaram meu drone Eita porra Bora, bora, bora Olha o ratão O olhadão Tá caindo aí ratão Pega ele ratão Boa ratão Peguei, peguei Que eu soubido Peguei que eu soubido O maluco passou por mim Tinha passado por mim Valeu O que eu soubido E aí nego Corre dedinho Corre dedinho Mais ou menos isso Boa Oh ratão voltou Oh ratão voltou Já tá quase Dois barra um 2 barra um Vomitando já Vambora Oh ratão voltou Cadê o ratão voltou O batom 2 barra um 2 barra um Homem do rachudão voltou Vomitando já, nele O Battle Eye não pegou O Fair Fight chorou Nossa, vai, tá muro, vai O Borrachudo Me hacke aí, filho Livra mentaça Na live ele vazou Não é hack, é Borrachudo É outra categoria, nego De habilidade Tu tem que entender isso O Borrachudo voltou Pem denunciou O Mike esplanou O Bito O Bito O Bito O Bito Ele medificou E o emprego Ele foi demitido Ai, boteu as câmeras boas aí Você destruiu o bagulho, Duda? Você destruiu o bagulho? Eu não Volte pra baixo, Duda Eu não tô te escutando direito não Eu queria tanto ter esse problema Eu queria tanto ter esse problema com o Duda Ratão Nossa, muito mesmo Vem aqui, Ratão O que foi, cara? Tá chato Posso dar um tirinho só? Você é autoreza Só um no pezinho Para, mano Para, tá chato Pô, tá chato Pai, tu dá um tiro Eu dou um tiro Vai Não, não Não começa, porra Vamos brincar? Vamos brincar? Você é mais pesado Aqui, ó Estourou aqui, estourou aqui São muito velhos Olha, Ratão, olha Aonde, porra? O Zubat, uma é quem? O Zubat, uma é quem? O Zubat, uma é eu? Sai, 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 sai Vai que é Blizz, Ratão Ih, tá funcionando 100% O Barrochado, volta! Ah, mano O RACIU DO IUM BEBEC, Nego Tá caindo o Blizz ali Onde eu morri, o Blizz tá caindo Rato, não vai não Na esquerda, na esquerda, Rato Deixa eu vir Tá na direita agora Traz de você Deixa eu vir Ó, musiquinha, musiquinha, ó Música de Fallout Vem aí pra mim Vem aí pra mim Tá aqui, tá aqui Tá aí Passou É o Thermite Mirou, a velha tirou na câmera Tirou a câmera Tá na direita Não, ele tá fora Ele tá fora Na porta É agora, é agora Vai, vai, vai Vai Vem aí, filha da puta Porra, tem mais um Achei que era o outro O RACIU DO VOLTOU Ooooo A ESTE Tá lá na garagem, na garagem, Ratão Do outro lado Do outro lado, Ratão Não, Ratão Não, Ratão Do outro lado Aí dentro já, já tá aí dentro Aí na porta, Ratão Cuidado, não vai rachando não Ele tá na tua esquerda Calma, calma É, 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 é E tá com um borrachudo também Tá miada, tá miada, Ratão Ela tá miadíssima Só falar quando é que vinha Agora Ratão, Ruxa, pega ela, pega ela Vai, vai, vai O RACIU DO VOLTOU Ooooo 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 O RACIU DO VOLTOU Naquela hora ali que eu morri Foi o Ratão que me matou, mano Porra, viado Foi Como mito O mito Ratão borrachudo Voltou mesmo o borrachudo E o Ratão me matou A minha que ele roubou Eu não te matei não, nego Eu não te matei não 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 Eu preciso de um tetr aí, time Eu preciso de um tetr aí, time Eu preciso de um glas, mano Um tetr, time E um blackbird, time Preciso de um blackbird, time Vai tomar no culo Ué, tô avisando Eu tô de Thermite Eu tô fazendo a minha parte aqui Eu tô de termite, pô Eu tô de Ludiado aqui Que que tá de Glass, mano? Eu tô de Thermite Eu tô fazendo a minha parte. Digi diga, diga jai babai Vem dançar comigo Digi diga, diga jai babai Vem ser meu amigo Digi diga, diga jai babai Datão mandou um amigo Caralho, hein? O borrachudo voltou Com toda emoção Cusinha Ratão tá até carregando, eu nunca vi isso não Ah, meu irmão, tu tá de bobeira, tu O hack do ratão foi pego e todo mundo tomou no ful Ele é quase o MC... o MC... o MC 500 Tô quase o MC Bin Laden, rapaz Já viu o MC 500, ó Ratão? Eu já Melhor é o MC Caralho, Zubat, Dronelldios Vambora, time Vambora, Zubat Já vou chegar, sim Bonito, esquema gordou Vai comigo O Zubat choro Andar de cima eu vou Tomar no cu de bobo Ah, caveira caiu, caveira caiu aqui em cima comigo Eu tô aqui em cima com a caveira, caiu Pega ele, Ratão, pega ele na tua esquerda Sobe aqui, sobe alguém, pelo amor de Deus Se levantar da caveira, fodeu, mano Ratão, eu tenho atrás de você, Ratão, eu tenho atrás de você Você me matou Tá passando atrás de você agora, no corredor Espregar o pinto nela Ae time, pô Já foi filho, morreu só assim aí, ó Já foi Caralho, mano, é minha luta de 53 Eu tô aqui gritando Que é uma chimbica Por que que o Tris ficou na...